Oi pessoal, tudo certo? Aqui quem está falando é o Matheus Cassiano e nesse vídeo estou trazendo para vocês a parte de número 7, se eu não estiver enganado, do jogo Gex 3, Deep Cover Gecko, jogo que é exclusivo para o Playstation 1. Bem pessoal, nesse vídeo vamos fazer a fase da TUDS TV, como prometido, vou mostrar aqui para vocês, TUDS TV, como vocês estão vendo, e vamos embora ver o que nos espera, beleza minha gente? Vamos embora. Bom, para ser um pouquinho mais rápido, eu vou fazer dois objetivos, vou pegar o controle referente a 100 moedas de borboleta, 100 borboleta na realidade, e o controle de andar nesse camelo aí, como vocês estão vendo, beleza minha gente? É uma fase do Egipto, Egito na realidade, beleza? Bom, o nosso objetivo como sempre é pegar dois controles, não, dois controles não, dois controles não, quatro controles, dez mãozinhas e três moedas bônus, beleza minha gente? Os moedas bônus e segredos, parece que é o que vocês estão vendo, beleza minha gente? Vale salientar o seguinte pessoal, a gente não pode de jeito nenhum cair nessa areia movediça, como é o começo da fase, eu vou mostrar para vocês o que acontece antes de cair nessa areia, beleza minha gente? Pressão Aqui não acontece nada, porque é vermelhinha, né? Mas aqui cai, olha o que acontece Oxi, cai não? Pois antigamente eu caía Olha, quer ver? Veja Oxi, não cai não? Eu, 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 eu não, eu, eu antes morria nessa areia movediça, eu morria antes Estranho Porque antes eu morria Eu ia até mostrar para vocês aqui como é que se morria na areia movediça, como é que eu morria antes Todavia, não é possível, beleza minha gente? Vamos pegar aqui mais uma vida aqui para a conta, já vamos com 19 aqui no total Depois que eu acabar morrendo, não sei porque o que foi, beleza minha gente? Vamos entrar aqui dentro Aí vem aquela velha frase que fala, não dá para entrar para fora Opa, opa, opa Pega essa moeda de borboletinha, Gex, por favor Vamos subir aqui Essa fase de gifes, ela é bem tranquila Eu antigamente achava que era muito difícil, mas na realidade é bem tranquila Opa Caraca Caso que eu caio na areia Tem mais um? Não Só esses três aqui Oh, sobe, sobe, Gex Não fica aí parado que nem dois de paus aí, não Vamos subir aqui Usa sua linguinha, Gex Não só serve para comer lagartos Quer dizer, comer lagartos? Não Não só serve para comer moscas Mas também serve para outra coisa Se pendurando na parede, beleza minha gente? Estamos com 26 por enquanto Até que tudo tranquilo Esse lugar é mais frio do que a Linda Kripssona 28 Acho que com 30 a gente acaba Provavelmente Então pra cá 29 Isso mesmo, é com 30 Temos 30 30 borboletinhas nesse local E agora vamos aqui para dentro Para a gente Pegar o que nos falta, beleza minha gente? Opa Cuidado Cuidado que é assim Traquinho para não lascar a gente Aqui tem uma vida, mas eu considero Desnecessário, beleza minha gente? Para correr logo atrás dos itens da fase Eu vou logo pegar Eu vou pegar logo a mãozinha aqui do lado Beleza minha gente, razovelmente é isso Quando esse nível está terminado, eu estou vendendo essa peça Vai vender é... Gax Se derrotarmos esse bichinho não vai servir de nada Não vai dar nada pra gente Então Agora nós vamos aqui pro outro lado, beleza minha gente? Chega aqui Pronto Eu antes morria por essa areia movediça Quem aí já morreu também, me fala aí Beleza minha gente? Nos comentários Faz um tempinho que eu não gravo mais vídeo É porque eu ultimamente até eu tava bastante atarefado, pessoal Eu não tô tendo tempo pra gravar muitos vídeos, beleza minha gente? Beleza 32 Acho que é só isso que tem, né? Só isso que tem mesmo Eu acho que eu fui pra lá já Sai daqui com 34, né? 32 33 Ou é com 33 Não sei Deixa eu lembrar, meu Deus Onde é que? Oi Oi Caraca Quase que eu me lasco Eu tô vendo se eu esqueci de pegar alguma coisa Acho que não, né? Acho que eu posso continuar dando rumo aqui a fase, beleza minha gente? Já estou com 33 Então vamos simbara pegar o que me falta, beleza minha gente? Por enquanto já vamos continuar de gravação 6 minutos já Caraca, passa rápido, hein? Passa muito rápido Eu mal fiz essa fase aqui Vamos Passa pro outro lado Isso Muito bom Eu sempre me confundo, às vezes, com a câmera do Spyro A câmera do Spyro é no R2 e na do Gex é o R1 E é um dos maiores defeitos deste jogo também, a câmera, beleza minha gente? Agora nós vamos acabar com essa aranha Podemos usar sem a câmera também Só cuspir aqui E detonar a aranha Automaticamente a gente detonar a aranha A dessas plataformas, beleza minha gente? Vamos tomar cuidado pra não morrer Caramba Mas pra sorte temos o checkpoint aqui, beleza minha gente? Misericórdia Primeira vez que a gente morre aqui no jogo, né? Eita, que legal Olha Convida as dúvidas Eu vou dar uma outra rabada aqui no checkpoint Convida as dúvidas, beleza minha gente? Convida as dúvidas Agora vamos pra cá Para o lado esquerdo Eu suponho que tem algo útil aqui Caraca, moleque Quase que eu me toro no meio Eita, que legal Será que é a partir daqui? Eu acho que é, né? Oi Me toro aí Já foi o segundo Eita, que legal Pronto Estamos com 48 Mais um Cabo-se Tem mais um aqui Consegui uma vidinha aqui Recutorei aqui uma vida, beleza minha gente? Aqui tem que ser bem cauteloso Aí Retrocede pra cá Pegar logo aqui o checkpoint Ótimo Vamos lá Ah não Tô perdido Me lasquei Certo Fácil Oxe Oxe É Acho que o único jeito é vir por aqui mesmo Beleza minha gente? Vamos pegar aqui mais algumas borboletinhas aqui pra conta Sobe aqui Ah não, não, não Não, de novo, não Ai, Jesus amado Vou me lascar todo Eita, que legal Legal, né? Quando esse nível está terminado Eu estou vendendo essa roupa Hum Sessenta Não, não, não Ui, quase, quase que eu Acontece uma segunda morte Eita, que legal Não, não Não, não vai me pegar não Esse trono Tome Morre Morre, morre, morre Morreu Morreu Bom, pessoal Eu esqueci de falar pra vocês Que essa fase egípcia Tem umas mensagens subliminadas, né? Vocês estão vendo aquele olho ali na tela? Eu acho que faz uma referência Meio Que não Que não cola, né? Pra Pra um cristão, digamos assim O cristão Ele começa já Ficar Cabreiro com isso, beleza, né, gente? O cristão Ele começa a ficar Meio que Com suspeita Eu sou um deles Que fica com suspeita Desse negócio aí, beleza, né, gente? Mas Entrega nas mãos de Jesus, né? E a gente Segue a nossa vida Vamos lá Estamos com 72 Por enquanto Vamos entrar aqui dentro desse buraquinho Porque eu acho que deve ter uma coisa aqui Oh, 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 oh Sai daqui Pronto Pronto Derrotei os três As três múmias Na realidade Já vamos pro 10 minutos e 40 Eita que tá demorando demais Essa fase Que legal Não, não, não Vamos terminar a fase agora Ainda falta muita coisa pra gente fazer Beleza Vamos ajeitar um pouquinho aqui a câmera Tomar cuidado com essas esculturas mordedoras aí Estamos com 81 Ai, meu Deus E o medo de cair aqui no buraco Eu acho que Inevitavelmente Eu vou ter que usar save state Em alguma fase do Gets Provavelmente Não Caramba, o que é isso, gente? Sai daqui Sai Morre 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 aí Ai, pensar que eu ainda vou ter que voltar, velho Mas se bem que a outra parte dos desafios Não é tão complicada assim, não Beleza Beleza, minha gente Então, acho que não tem problema Voltar, não Vamos lá Vamos retrocedendo Vamos E vida que segue Beleza, minha gente Opa Cuidado Ai Ai, meu Deus Se eu morrisse pra ser essas bocas aí Eu ia ficar full pistola, velho Sem brincadeira Eu ia ficar full pistola Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Mais uma vidinha aqui Acho que deve ter alguma coisa aqui Que tá nos esperando, velho Deixa eu ouvir Investiga o que tá nos esperando Acho que não tem nada não Só duas vidas mesmo, né Um transporte? Eu estou saindo Aqui É Só tem isso mesmo Ai, meu Deus E o medo de morrer aqui Pronto Passei O pior já passou Não Não, mano Que droga, bicho Ah, que raiva Ah Não, cara Não Passar por tudo isso De novo Que raiva da bexiga, mano Ah, não, velho Deu tudo errado, mano Ah, fi Pelo céu E pra piorar Essa Essa nojenta Vem em mim E aí Vá, Dr. Dog! 75 Mano, eu tô extremamente pistola agora, velho Tô extremamente pistola Como é que eu quebro aqui dali? Tava tudo tão fácil Tava tudo tão tranquilo Momento desabafo agora Momento desabafo Misericórdia Se eu cair aqui, mano Se eu cair aqui, eu perco as estribeiras Se eu cair aqui, eu perco as estribeiras Tava tudo tão bem, tava tudo tão tranquilo Tava tão ótimo Tava tudo clean E aí, acontece uma porcaria dessa Eu não quero mais perder a paciência, não, gente Eu não quero mais perder a paciência, não, por favor Eu não quero mais perder a paciência, não Tá, vamo simbora Não me trole de novo, não Pronto Oitenta e quatro Eu creio que esteja com a quantidade certa Tá, vamo passear no camelinho agora Vamo passear no camelinho O x no camelinho você pula O círculo você meio que larga dele O quadrado não serve pra nada Só o x mesmo É engraçado É engraçado, parece que o camelinho tá meio rouco, beleza, minha gente Pronto Pronto Vamo soltar aqui do camelinho pra pegar mais Mais bomboletes pra gente Noventa Gente, me desculpa aí pela rage, viu, pessoal Mas é o que o pessoal quer ver, né, rage Mas é o que o pessoal quer ver, eu estou vendendo essa faca Às vezes o pessoal gosta de rir, gosta de ver o povo se ferrando Aí dá nisso, né Acho que com o noventa e três, acho que dá Falta mais sete Noventa e nove, falta mais uma Só mais uma e a gente termina a fase por aqui, beleza, minha gente Vamos pegar aqui a carona com esse trequinho aqui, não Ah tá, vamos sobrando Pega a carona aqui, sobe aqui Caramba Não quero gastar tempo com isso não, velho Sobe logo esse treco Já não bastou o estresse que eu tive com aquela morte Ah, os bruxos Pronto Pronto Pegamos o controle Pronto Só falta só Uma mãozinha que a gente vai pegar depois, beleza, minha gente Essa outra mãozinha que sobrou a gente vai pegar depois, beleza, minha gente Depois eu averigo onde foi que Onde foi que sobrou essas mãozinhas, beleza, minha gente Porque agora não estou com tempo não, estou estressado já Fiquei extremamente pistola com aquela morte Então vamos terminando aqui Com a coleta de mais um controle, beleza, minha gente Hale time Beleza, pegamos tudo de uma vez Dois de quatro com todos achados E vamos ver o que eu tinha Oh, Moses, bom trabalho Gex 1, Egipto 0 Eu resolvi o riddle Do Sphinx E agora eu vou trabalhar no riddle Do Minx E isso significa que você nunca Tava Ei, Caligula Só me dê Hum, a Agent Extra elogiou o Gex pelo brilhante trabalho feito nos egípcios Na fase egípcia, na realidade, beleza, minha gente Bem, eu acho que o Gex, que é um lagarto E lagarto por cheiramento é um animal E a Agent Extra não combinou muito bem não Eu acho que a Agent Extra devia ser uma lagarto também pra combinar, né Porque quem tá interpretando o papel de Agent Extra é um humano Um ser humano, uma ser humana E na cena final de Gex 3 Tem uma cena que faz apologia a um negócio que eu não posso falar Não posso falar porque é tela preta Sabe aquela tela preta dos Desimpedidos? Então, eu acho que eu vou falar um negócio que eu vou censurar com a tela preta Vamos lá Eu acho que pegou mal porque faz apologia ao ato da zo... Beleza, minha gente? Eu acho que faz apologia a isso A... Razovalmente é isso Por isso que eu acho que não pegou mal, não pegou muito bem não, beleza, minha gente? No próximo vídeo, vamos pegar os dois controles que sobraram E também Eu vou pegar a mãozinha da qual eu não peguei ainda, beleza, minha gente? E eu vou pegar essa mãozinha só no próximo vídeo, beleza, minha gente? Então, se vocês gostaram, clique em gostei Se você não gostou, clique em não gostei Para de mais conteúdos, eu peço a sua inscrição que ativa o sininho Então é isso aí, pessoal, valeu Jesus, abençoa vocês e até o próximo vídeo